Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através das rádios, São Pedro FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, o nosso bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Com todo respeito, quero me dirigir a todas as famílias que acompanham este programa através da e-rádio e das redes sociais. Quero iniciar fazendo aqui uma nota de falecimento. Faleceu um rapaz, Luiz Henrique Sittamanduá, esse rapaz descobriu a doença na sexta, no sábado foi cirurgiado, constava um tumor na cabeça e faleceu e o sepultamento será em Jucati. Então, aí o voto de pés também a toda a família. Olha, eu vim falando aqui em ultrassom. Ontem, ontem eu estive em Garanhuns. Levei pessoas para fazer ultrassom particular. Hoje, eu estou com um carro lá, com pessoas no off-down e pessoas fazendo ultrassom particular. Amanhã, eu estou indo para Caruaru, com um carro. Mas o outro carro nosso está indo com pessoas aqui de São Bento, para fazer ultrassom particular. Então, eu não sei onde está essa demanda, essa quantidade de ultrassom, se as pessoas estão passando a fazer particular. Entendeu? Porque estão procurando fazer particular, porque está aqui o áudio da menina aqui, olha, no meu celular. Eu quero mostrar a vocês que ela não consegue. E ela está gestante. Ela está gestante. Quanto ao pedido nosso aqui, é um pedido que a gente vai fazer aqui, que a gente vem sempre cobrando. Senhores, seria bom que o pessoal da situação, os vereadores, dessem uma volta na vida do Espírito Santo à noite, à noite, para ver a quantidade de lâmpadas apagadas que tem. E não tem necessidade de eu estar aqui toda semana cobrando. Não tem. Seria bom reunir um grupo de vereadores da situação, dar uma passada à noite lá e ver e mostrar, mostrar aquele direito para tomar de conta dessa situação. Iluminação pública hoje, ela pertence ao município. Hoje eu acho que São Bento deve receber por mês daquela taxinha de iluminação pública. Você lembra que vocês pagam? Ou seja, nós pagamos? Hoje o São Bento deve receber em torno de R$ 80 mil. Da taxa de iluminação pública, a CELP repassa exatamente para o município cuidar da iluminação pública. E lá são muitas lâmpadas apagadas e a gente toda quarta-feira pedindo. Toda quarta-feira a gente vem aqui pedindo a mesma coisa. Parece que é um negócio repetido. Não tem precisão disso não, senhores. Se existem funcionários, é para tomar de conta dessas coisas, para o prefeito não estar sendo cobrado. Tem uma fossa lá que a semana passada fez um ano que a gente vem pedindo. Um ano. Um ano para fazer a limpeza de uma fossa lá no Espírito Santo. Um ano. Fez um ano a semana passada. Já está com um ano e oito dias hoje. Veja que situação. A operação do Tabo Buraco do Espírito Santo começou e parou. Tem uma rua lá da centro da igreja e carro pequeno praticamente não dava passar mais. E teve uma emenda deste vereador que colocou no valor de R$ 64 mil que era para fazer esse serviço. Começou e parou. E tem que ser feito. E tem que ser feito. E ser feito, bem feito. Porque tem local onde foi feito que já arrebentou. A gente vê, a gente vê aqui, quando a gente cobra, aí, mas rapaz, por que está batendo? Não, a gente não está batendo ninguém. A gente está cobrando, pedindo com educação. Os senhores sabiam, os senhores estão em casa, que tem gente que comemora quando os vereadores estão aqui brigando. O senhor sabia disso? Que coisa feia. Nós chegamos aí em outra cidade. Sabe o que é que o povo diz? Médicos, pessoas do meio político, dizem, que baixaria é aquela naquela cama de São Beto, naquela cama de vocês? Isso aí é notório. A gente chega em muitos locais e o pessoal diz isso. Quanto à limpeza de barreiros, olha gente, está sendo feita a limpeza de barreiros. É uma coisa demorosa, estou com duas máquinas lá na região fazendo. Você vai limpar, vai ter um barreirinho. Chega lá não é um barreirinho, é um barreirão. Não, é um negócio de uma hora. Chega lá não é uma hora, é mais. Não, só tem cinco barreiras naquela região. Chega lá não tem cinco, tem vinte. E nós vamos fazer a limpeza de todos esses barreiros. É só ter um pouco de paciência. Para isso, nós agradecemos o apoio do empresário Zé Almeida, que mandou essas máquinas que estão lá, fazendo limpeza de barreiro dos pequenos agricultores. E eu peguei máquinas aqui em 2020, 2021, 2022 e agora em 2023. Para fazer limpeza de barreiro. E também durante esse período, peguei também para fazer a ação de terra. Resolvei de todo mundo? Não. Vou resolver de todo mundo? Não. Muitas vezes, chega para limpar um barreiro, não quer que limpe, quer que faça outro. Não tem condições. Nós estamos fazendo limpezas de barreiro, tirando a lama dos barreiros. Aqui eu agradeço a boa vontade de um empresário, Zé Almeida. Naquela região onde eu estou, ainda vai mais 15 dias, com essas duas máquinas, ainda vai mais 15 dias, para poder terminar. é muito serviço, é muito serviço, muito mesmo. Porque, tem barreiro lá, está limpando um aí, está com três anos que ele foi limpo. Aí, mas não sentava com a magua no passado, mas ele não tinha secado o ano passado. Secou agora. Aí está sendo feito, que a gente tem só que agradecer, porque são barreiro de pequenos agricultores, pequenos agricultores, que estão precisando, e vocês sabem que as chuvas estão se aproximando. E outra coisa que eu vejo, a desinformação, é o povo, tem que se informar mais nas coisas. Eu tenho três carros rodando. Ontem, ontem, eu levando o cidadão, veja o que ele alegou, ele disse, graças a Deus, que tem o prefeito, para abastecer o carro, veja que falta de informação. Senhores, prefeitura, não pode abastecer, nenhum tipo de carro particular, nem dos variadores dele, enquanto mais o meu, que sou contra, e sou oposição ao prefeito. Nós recebemos, todo mundo sabe, uma ajuda, do empresário Zé Almeida, a outra parte, nós fazemos, tem semana, todo mês, a gente passa, na dificuldade, para chegar ao final do mês, carro se quebra, carro precisa de pneu, no momento mesmo agora, a ambulância está rodando, a gente tem uma ambulância própria, é nossa, está com o motor praticamente batido, mas está rodando, tem um pai, que no momento está em Gareunis, e tem o outro aqui, que ainda hoje, a gente vai dar uma viajada, até Gareunis. Isso, tudo com boa vontade, a todos vocês, o nosso bom dia, muito obrigado a todos, e até a próxima semana, se Deus quiser, com respeito, a todas as famílias, muito obrigado.